Você está no canal Hot Notícias. Muito bem, galera. Chegou aquele momento que vocês aguardam diariamente a enquete do campeão do Power Cup Brasil 2019 e vocês já comentem aqui qual é o seu casal preferido para levar o prêmio. Estamos colocando praticamente diariamente, até rimou, esse resultado parcial. E vamos mais uma vez hoje atualizar esses números, porque a cada dia que passa, a cada semana, as coisas vão mudando. Uns sobem, outros descem. E direto e reto, vem comigo, vamos a esses percentuais, todos aqui detalhados. Ju e Ricardo Manga, lá embaixo, com 0,51%. Paula Pequena e Alexandre Folha, 0,85%. Ana Clara Maia e André Coelho, com 0,91%. Lucas Salles e Camila Colombo, com 2,2%. Tati Zato e Marcelo Braga, com 2,52%. Eliezer Ambrosio e Camila Salgado, aí melhoraram um pouquinho, com 6,69%. E agora vamos aos três casais melhores qualificados, né? Lembra vocês que eu coloquei hoje uma enquete da DR desta semana, ok? Confere aqui um vídeo ou dois anteriores aqui no canal. Temos agora André Marinho e Drica Marinho, com 6,7%. Em terceiro colocado, né? Mariana Felício e Daniel Saulo, com 19,85%. 19,85%. Repito. Nicole Bolsa e Marcelo Bimbi, com 59,7%. Nicole, portanto, na frente, permanece. E agora vamos aqui aguardar dia a dia. Se teremos mudanças nesses números, então você confere aqui tudinho. E aí, gostaram de Nicole na frente ainda, né? Ela está brilhando nesse Power Cup Brasil 2019.